Oi, amor e eco! Tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vlog no canal. Quando eu começo assim, descabada, cacaramassada, vocês já sabem que é o quê? Vlog de rotina, vida real. Hoje é segunda-feira, gente. E eu vou mostrar um pouquinho do meu dia, tipo assim, daquele dia normalzão mesmo pra vocês, como que é a nossa rotina. Manuzinha acabou de acordar agora e olha que já são 11 horas da manhã, mas porque ontem à noite ela tomou antialérgico, gente. Então a bichinha, tadinha, capotou. Tô tentando acordar ela há uma hora e meia e não consegui acordar. Fiquei com dó dela também, tadinha. E aí deixei ela dormir bastante. Aí agora que ela acordou, começa o meu dia mesmo. Antes eu não faço muito barulho, evito movimentação pra não acordar ela. Deixa eu mostrar ela pra vocês, ó. Ó, ela tá aqui com a carinha amassada de quem acabou de acordar com a calcinha rasgada. Ô, meu Deus! Gente, olha como é que tá os olhinhos dela. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, tadinha. Isso foi um mosquito ontem que pegou no olhinho dela, né, filha? Ela tem alergia, então ficou assim. Mesmo com antialérgico já tá melhorando, já tá reduzindo o inchaço. Mas ficou bem ruinzinho, olha. Porque ontem nós fomos começar a piscina na roça, né? E mesmo passando bastante repelente, tomando todos os cuidados possíveis, o mosquito ainda pegou no olhinho dela e ficou assim, gente. Então, eu ainda vou ter que dar mais uma dose de antialérgico pra ela precisar reduzir um pouco mais, ó. Mas ela tá super bem, cheio de energia, porque dormiu muito tempo. Você quer descer? Mamãe ajuda, peraí. Dormiu bastante. E agora vamos começar o dia, né, Manu? Porque hoje é segunda-feira e hoje é dia. Música Legenda Adriana Zanotto 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 E quando quiser brincar, eu abro, ela pega o brinquedo que ela quiser e eu fecho de novo, ela não fica assim, ó, espalhando tudo. Vamos ver se ela vai catar hoje. Vamos catar as bagunça, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, muito bem, muito bem, bota aqui, 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 aqui dentro, toma, bota aqui, aqui, aqui dentro. Vem, ó, vamos guardar aqui, ó, toma, bota aqui, ó, 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 Muito bem Agora é esse, bota aqui Aqui Toma Bota aqui Bota aqui 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 Muito bem, agora é esse Muito bem Esse Parabéns Esse Ó, gente Por aqui temos nenenzinho com muito soninho Por causa do antialérgico Mas que tá lanchando, ó Ai, vai derrubar Derrubou, mãe, é difícil Deixa a mamãe te dar Ó, tá lanchando o caquizinho Que ela adora, ó Eu corto assim em pedacinho Geralmente eu deixo ela ficar na cadeirinha Comendo sozinha com a mão Mas como ela tá com bastante soninho Eu tô dando na boca mesmo Hum Eu amo o caqui Hum Provavelmente daqui a pouco ela deve dormir E eu vou aproveitar pra adiantar algumas coisinhas Já vou começar a fazer janta, né, Manu? Começar a adiantar as coisas Ó, gente Eu vou aproveitar que a Manu já lanchou E tá aqui com soninho Vendo desenho Bem relax Pra enquanto isso eu vou fazer um treino Olha Eu baixei esse programa aqui Eu baixei não, né Eu contratei Esse programa de treinos aqui, ó, gente Que tem vários treinos O nome do programa é Queima Diária E eles são treinos super rapidinhos E que você consegue fazer em casa Sem recursos, sem nada Só em casa mesmo Eu vou escolher dois Eu quero fazer algum de intensidade E algum de barriga negativa Porque eu tenho um grande problema de gordura localizada na barriguinha, né E mesmo quando eu emagreço Eu não consigo perder Então eu quero fazer Pra poder testar esse de barriga negativa E mais algum treino que eu vou escolher aqui Eu confesso que eu tenho muita dificuldade Com essa questão de treino, gente Porque eu não suporto ficar ali repetindo a mesma atividade Por uma hora Ainda não ter essa paciência Eu gosto de coisas que se movimentem mais Vai com o ritmo da música Que você mude mais os movimentos E que seja uma coisa rápida Porque eu não posso perder muito tempo Os treinos aqui tem treininho de 20 minutos 15 minutos Então eu acho que vai se encaixar legal Tô começando a testar agora Iniciei meu plano agora De 30 dias E vamos ver daqui a 30 dias Se eu vou conseguir melhorar alguma coisa, né, gente? Não vou fazer dieta, tá? Já tô avisando logo Porque eu tenho muita dificuldade com isso Mas, óbvio Vou tentar controlar um pouco mais a minha alimentação Tipo, não dá a jacada que eu dei na Páscoa De me entubir de chocolate, né? Porque aí já é querer demais Então eu vou agora fazer um treino Com a tamanuta aqui tranquilinha E vamos ver se vai dar certo Primeira vez que eu vou fazer E o legal é que nos primeiros 30 dias É só 7 reais, gente E fica muito barato E depois disso Se você quiser continuar Você paga 29,90 por mês Isso é mais barato Do que qualquer mensalidade de academia, né? E você tem acesso a diferentes treinos De vários tipos diferentes Do que se encaixa com você Então eu vou deixar o link aqui Pra quem quiser, tá? Experimentar também junto comigo Entra aí no desafio junto comigo, gente Experimenta esses 30 dias Por esses 7 reais Se você não gostar Depois você cancela É o que eu vou fazer Então, bora lá Música 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 Tentando recuperar o fôlego Pra falar com vocês Acabei agora Tô suando Sou uma pessoa que soa muito pouco Então isso pra mim é muito, gente Porque eu soo muito pouco Ó o estado, descabelada Manuzinha dormiu 15 minutos de treino E eu tô sem ar Mas passou muito rápido, gente Não passou rápido no sentido Da intensidade A intensidade é grande Mas é tão legal Que eu dou vontade de você continuar E não de você parar, sabe? Você meio que se diverte Pelo menos pra mim Ai Vou beber uma água E vou fazer o segundo treino Que é o de barriga Pra eu depois tomar banho Aproveitando que a Manu tá dormindo Ai, é isso Muito bom Bom, gente Já passou algum tempo Eu tô aqui adiantando as coisas Mas eu queria mostrar pra vocês Uma encomenda que chegou Dessa vez pra Manu, ó Eu comprei pra ela brincar E pra tentar distrair ela Vamos ver se vai funcionar Manu Essa língua aí Vem cá, vem Abre aqui com a mamãe, ó Sabe? Isso é pra você, ó Que isso? Você gosta? Você gosta? Ó, vou fazer o seguinte Vou deixar essas bolinhas aqui Vou deixar ela tirando Uma por uma daqui Enquanto isso Eu vou pegar o cercadinho dela Pra poder encher essas bolinhas Vamos ver se ela vai gostar Eu vou fazer o seguinte Tchau! 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 Olha gente, não quer que ninguém encoste na piscina dela. Só que teve um problema, a gente encheu a piscininha dela de banho e descobrimos que tá pequena pra ela agora. Olha isso. Ela tá com o pé aqui, ó, esticando a piscina e com as costas. Olha isso. No spa. A gente comprou um pacote com 50 bolinhas. As cores são meio xoxas, né? Um azul meio... Desculpa. Meio estranho algumas cores. Mas elas vieram bem cheinhas, bem legais, olha. E a Manu já gostou. Tá. Ih, tem uma lá. E agora? É, que agora vai ter bolinha pela casa inteira. Ó. Eu vou montar depois o cercadinho dela, gente, que eu acho que vai ficar mais fácil. É maior, né? Não quis montar agora porque eu coloco a sala inteira e a gente vai agora jantar e tal. Mas... Ué, esqueceu como é que anda, bonita? Tá concentrado. Vai, guarda as bolinhas. Tá ótimo. Não vou precisar guardar a bolinha. A própria Manu vai guardar as bolinhas, ó. A gente, eu comprei na Shopee, gente. Foi bem baratinho. Não lembro o preço, mas eu vou deixar o link pra vocês na descrição. Chegou rapidinho. Bem legazinhos. Comprei 50. De repente, depois eu compro mais. Pro cercadinho ficar bem cheio. Mas eu sei que a Manu adora piscina de bolinha, ó. Ih, lá vai amassar de bolinha. Tcharam! Ó, enquanto a Manu tá ali brincando, gente. Eu fiz uma saladinha aqui, ó. De alface, tomate e agrião. Aí fiz aqui um arroz com um pouquinho de cenoura. Abobrinha refogada, que a Manu já comeu um monte, né? E, ó, fiz um franguinho na airfryer. Tipo fritinho, só que na airfryer. E essa vai ser a nossa janta, gente. Bem simples. Bom, amores. Acabei de conseguir tomar banho. Agora são 11h30. E foi a hora que eu consegui tirar o creme de hidratação do meu cabelo. Vou agora editar esse vídeo já, porque amanhã eu vou sair. Então eu já preciso deixar ele prontinho hoje. Vou deixar ele já editadinho. E amanhã de manhã eu dou um jeitinho no cabelo. Porque não vai dar tempo de secar pra hoje. Eu não tenho secador. E é isso aí, gente. Rotina corrida. Não deu nem pra mostrar tudo pra vocês. Mas um porcentinho deu pra vocês terem uma noção, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, meus amores. Um beijo. Tchau.